O negocio acabou de cair no clickbait Meus manos faz dinheiro demais, demais Meus manos faz dinheiro com site A porra dessa grana pingando toda semana Aparece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não, um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba, meu mano, cê não vai ter paz Desfilando na quebrada Moleque que até ontem não tinha nada Hoje gasta na noite, e com joias pra gata E quem tentou com ele hoje não arruma nada Eu escolho o carro pelo final da paca O diesel na semana é o menor, não cem cá Debaixo do banco que descansa matar Mas ela só canta com a atitude errada Sem ser mosca cê vai sentir o bar Você já sabe